Resolveu um carro, vou passar bem agora um caminhão acelerar, mas vamos lá Estão criando fake news, tá? Como? Eu adiciono as pessoas que aparecem fotos, fotos do cachorrinho, fotos da família, pé de amizade No Instagram, no Facebook, eu vou lá e adiciono Logo em seguida, essas pessoas trocam as fotos e colocam fotos de mulheres, de biquíni, pornografia Dizendo que eu adicionei a parte de prostituição, alguma coisa parecida É uma inverdade E isso não está me fazendo mal nenhum Então não adianta fazer porque o sucesso sempre atrai maus olhados Eu já estou entrando nos 40 mil inscritos Em 6 milhões de visualizações no meu YouTube Então por mais que falem de mim Perseguição é grande Fazem com que minha imagem fique denegrida Só que tem um detalhe Eu continuo no YouTube, eu continuo no Facebook, eu continuo no Instagram Por conta do Covid resolvi eu paralisar tudo Tá? Minhas viagens É só a partir de janeiro Vamos ver essa vacina aí como vai ficar Agora eu estou louco para dar uma volta aqui na Liberdade Para ir na Praça da Sé São Paulo é minha paixão Só que eu não posso Bom, o assunto é denegrir minha imagem Você pode tentar várias e várias vezes Você não vai conseguir Porque a única pessoa Que se chama Gilmar Lanza E que ocupa Um espaço na terra Que é esse espaço que eu estou É só eu Ninguém me imita Eu dou dicas para justamente profissionais Da área Crescerem Então Se tentam denegrir minha imagem Muito obrigado Porque eu tenho na verdade Um admirador secreto Tá? E não vai ser com fotografia pornográfica Falando que eu faço amizade com meninas de programa Isso daí O pessoal já conhece Já me segue há mais de 5 anos Já sabe qual que é a minha conduta Então Não adianta Não adianta Quando a gente faz do coração Nada Nada faz a gente parar Nada Tudo que eu faço não é pela fama É pelo coração É pela forma que eu tenho de ajudar você Não De ajudar os cães Porque se eu treinar pessoas 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 saberão cuidar Na manutenção de pelagem Na saúde No adestramento Então é pela saúde E vida dos cães Que eu faço E que eu tenho meu canal do Youtube Tá aqui em cima Se inscreva Acione o sininho E chupa essa manga Para os ciumentos Até a próxima Tá aqui aa E aí E aí D